Mas nós estamos na campanha, iniciando a campanha para a construção dos prédios aqui no Centro de Evangelização. Eu tenho licença para construir, mas a licença vai encerrar em fevereiro de 2024, então eu tenho que marcar o terreno. Eu tenho que começar a fazer pelo menos as bases desse prédio. Então eu estou te pedindo ajuda para isso. O nosso PIX é da Caixa Econômica Federal e o PIX é 6199-509-2087. Construindo na terra de Nossa Senhora da Primavera, você vai nos ajudar a realizar este sonho de Deus. E agora vamos meditar no evangelho de hoje, que é segundo São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar o céu dos eus. Então eles se reuniram em grupo. Um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro. Primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei, os profetas, depende desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Esse é o mandamento do Senhor para mim e para você. Esse é o mandamento que o Senhor nos deu. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus, o diz a palavra, com toda a tua força, com toda a tua inteligência e com toda a tua alma. Eu sei que nem sempre é assim, principalmente para aqueles que se afastaram de Deus. Aqueles que nem acreditam nesse Deus. O acreditando ou não, o mandamento é esse. Se você quiser ter uma vida de graça e de felicidade, comece a morar com esse Deus, comece a amar esse Deus e comece a colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Comece a amar ele mais do que a você. Amar-se Deus com todo o teu coração de Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Teu coração em relação a Deus não pode ter ninguém em primeiro lugar. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O mandamento dado por Deus é esse para Moisés e para nós também. Se nós fugimos dessa verdade, desse mandamento, fica difícil amar Deus. Fica difícil se aproximar de Deus. Quando nós colocamos Deus em segundo lugar. E o Senhor fala do segundo mandamento. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sei que muitos de nós não amam. Não amamos esse próximo. E por que não amamos esse próximo? Porque o nosso coração é fechado. Porque nós temos raiva e ira. Porque nós temos muita dificuldade para perdoar esse próximo. E aí, amados, geralmente a gente até mata esse próximo. Odeia esse próximo. Infelizmente, enquanto a gente deveria amar e cuidar um dos outros. Se a gente cuidasse um dos outros, amados. Não haveria tanta doença, tanta miséria, tanta fome, tanta violência. Quem ama não mata. Quem ama não mata. É necessário amar para não matar. Hoje nós temos, hoje sempre tivemos. Mas cada vez mais forte o grito daqueles que querem aprovação para matar a criança indefesa. Ou a criança que está sendo gerada. Ou já gerada. É porque não ama. Porque não ama. Porque é egoísta. Porque está sofrendo por causa disso, por causa daquilo. Se você amasse, se você amasse, você enfrentava. Eu sei que não é fácil. Nunca foi fácil amar. Eu sei que tantas vezes a gente coloca as outras coisas em primeiro lugar. Amar a nossa vida, a nossa liberdade, o nosso tempo, as nossas finanças. Achamos que essas pessoas estarão atrapalhando. E o Senhor manda você amar, amar o próximo, como a ti mesmo. E o Senhor disse, se a gente fizer isso, toda a lei, todas as profecias. Tudo se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Que Deus nos dê essa graça de amar. Amar e ser amado. É necessário amar e é necessário ser amado. Amados irmãos e irmãs, nós vamos orar um pelos outros. Eu oro por você e você vai orar por mim. Eu peço por você e você pede por mim. Ore, ore muito por mim também, porque as pessoas me pedem oração o dia inteiro. Mas elas não sabem que eu também preciso da tua oração. Eu preciso de força e coragem para continuar nessa batalha. Eu estou nessa batalha há 40 anos. Conheci Jesus Cristo no dia 12 de junho, de 83, às 3 da tarde. E de lá para cá, eu nunca afastei, eu nunca deixei, eu nunca renunciei. Mas eu sempre preciso de muita oração. Até para continuar nessa estrada com Jesus Cristo. Então ora por mim e eu oro por você. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte a se olhar para ti e ter a misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã. Aliás, até segunda-feira, se Deus quiser.